. 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 Que nem isso, precisava ter encolhido Ah, ela é maior aqui Ela é maior Todos no chaco, na verdade, a corrente tem que ser